Presidente, deputado Júlio César, senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia e demais emissoras que transmitem essa sessão, amigos da imprensa, servidores, bom dia, aliás, boa tarde a todos. É com muita satisfação que venham a esta tribuna hoje para registrar que foram sancionados pelo governador e publicados no Diário Oficial do Estado a Lei 14.929 de 2011 e a Lei 14.943 de 2011. Essas referidas leis, cujo teor é relacionado ao bullying, foram originadas a partir de projetos de nossa autoria e tiveram apoio unânime dos parlamentares desta Casa. O Projeto de Lei nº 83 de 2011 originou a Lei 14.929 de 2011, que institui o dia e a semana estadual de prevenção e combate ao bullying. E o Projeto de Lei nº 82, barra 2011, originou a Lei 14.943 de 2011, que institui o serviço diz que denúncia de combate ao bullying no Estado do Ceará e da outras providências. De acordo com a primeira lei mencionada, fica instituída o Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying a ser celebrado anualmente no dia 7 do mês de abril. Anualmente, a primeira semana do mês de abril, a partir da lei, será destinada a conscientização, a prevenção e combate ao bullying. O dia 7 de abril foi escolhido por ser a data em que ocorreu o massacre na escola municipal Taço da Silveira, localizado no bairro Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, onde 12 adolescentes foram mortos por um ex-aluno da escola. Entende-se por bullying atitudes de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, praticadas por um indivíduo ou grupos de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, de acordo com a Lei Estadual nº 14.754, de 2010. No Brasil, os dados sobre violência mostram que quase um terço dos alunos que respondeu ter sofrido bullying, alguma vez, diz o seguinte. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 12,9% dos estudantes se envolveram em alguma briga com agressão física, chegando a 17,5% entre os meninos e 8,9% entre as meninas, inclusive com o uso de armas brancas. 6,1% dos estudantes, ou arma de fogo, declarado por 4%. Viviam na companhia do pai e das mães 58,3% desses estudantes, sendo que 31,9% moravam apenas com a mãe e 4,6% somente com o pai, e 5,2% sem a presença da mãe e nem do pai. Quase 10% dos alunos declararam ter sofrido agressão por algum adulto da família. Sendo assim, o dia e a semana são importantes para desenvolver campanhas educativas com a finalidade de envolver o poder público, alunos, pais, professores, educadores, ONGs e toda a população sobre a necessidade da prevenção e combate ao bullying, com vistas a erradicar esse terrível fenômeno social. Legenda Adriana Zanotto